Neste item, você poderá incluir, modificar, apagar e procurar lançamentos nos caixas pequenos, desde que os lançamentos ainda não tenham sido efetivados. Clique em Caixa Pequeno, Lançamentos. Clique no botão Incluir para habilitar a tela. Eu seleciono o caixa pequeno clicando na seta à direita. Eu preencho o número do documento. A data vem preenchida automaticamente pelo sistema. Eu vou inserir o valor. O sistema só aceitará lançamentos cujo valor seja menor ou igual ao valor máximo de lançamento, definido no cadastro do caixa pequeno. Esse campo não é de preenchimento obrigatório, a menos que o lançamento tenha referência com algum item de solicitação de compra. Ao inserir o número de SCI, os demais campos serão preenchidos automaticamente com a base nos dados inseridos na SCI. Se eu clicar nesse botão para selecionar a SCI, eu não farei neste momento. Se eu clicar nesse botão, eu preencho o histórico. Seleciono atividade projeto. Seleciono o setor de responsabilidade. E o setor de custo. Também seleciono o tipo de desembolso. Ao selecionar o tipo de desembolso, o sistema me traz automaticamente a conta contábil que foi vinculada a esse desembolso anteriormente. Eu clico no botão confirmar para efetivar esta operação. Ficamos por aqui e até o próximo EAD.